E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje é sábado, dia 24? Acho que é 24, gente. 24, não, 24, é isso mesmo. Eu sempre fico perdida nas datas, né? Não, é incrível isso. E hoje eu vou começar a gravar um vlog pra vocês no meu final de semana. Eu não sei se vai ter tanta coisa pra mostrar, pelo menos hoje vai ter. Mas amanhã, não sei, pode ficar um pouquinho repetitivo. Mas eu espero que vocês não brinquem comigo, eu sei que vocês adoram meu vlog. E eu sei que a maioria gosta de ver, mesmo que seja coisa parecida com os outros vlogs. Eu sei que vários de vocês sempre me mandam um recadinho. Ai, pá, pode gravar o vlog. Não tem problema com ficar repetitivo, nem louco, porque a gente adora assistir. Então vocês vão ter que bem aguentar esse final de semana. Gente, tô muito cansada, muito cansada. Porque eu fiquei quase até meia-noite, terminando os trabalhos lá no vlog, fazendo resenha, liberando um vídeo. Então, assim, tô quebrada. Quebrada mesmo, ainda acordei cedo, porque eu tenho muita coisa pra fazer hoje. Eu fiz até uma listinha, depois eu vou mostrar pra vocês. Porque aí eu consigo me organizar e fazer tudo que tem pra fazer. Nem meu cabelo eu lavei ontem, ó. Então tem que lavar meu cabelo hoje. Esses dias, meu cabelo tá muito gostosinho, sabe? Eu fiz uma gratação com umas ampolas da Alacan, até gostei lá no blog, no Smart Chic. E ficou muito bom meu cabelo, eu adorei. Sei lá, tá muito macio. Agora eu vou editar vlog da semana passada, do sábado, porque no domingo eu não consegui gravar, porque eu passei mal. Até eu coloquei no Instagram. Então eu vou editar agora e vou liberar pra vocês já, já. E depois eu vou começar a ajeitar a casa, organizar, correr pra fazer tudo. Porque hoje tem casamento à noite. Casamento lá do pessoal da minha igreja. Então tem casamento pra gente poder ir e levar vocês. Vlog, sábado passado. E agora são... Olha, 8h40. A gente terminou de editar o vídeo. E agora são... Olha, 9h54. Eu tô super atrasada também de novo, né, gente? Gente, primeiro eu vou ajeitar essas roupas. Pequena bagunça, né? Olha, que eu gravei vídeo ontem e fica um monte de roupa espalhada. Agora é a cozinha, gente. Isso é tudo aqui de cozinhando com a pá de ontem. Eu vou ter que ajeitar. Tem que passar pano de novo na minha cozinha, no chão, que tá todo sujo. E agora já são 10h05. E depois eu vou terminar de ajeitar a casa que eu vou poder lavar meu cabelo. E eu vou ter que fazer isso. E agora já são 10h15. E agora é a cozinha. E aí E agora é a cozinha. E aí E aí E aí E aí E aí E agora eu vou secar e guardar Tá tudo limpinho, limpei meu fogão Tô esperando secar agora Mas eu limpei meu fogão Falta só limpar o chão E olha como que suja Eu limpei na quinta-feira, eu dei faxina geral Mas como eu gravei cozinhando com a pá Fica esse estado no meu chão, coitada Donas, terminei de limpar a cozinha E falta varrer a casa E passar um paninho lá na cozinha Só pra poder tirar meus cabelos que ficam perdidos pelo chão E a cozinha pra tirar aquele pó E eu ainda não lovei cabelo Mas eu já coloquei o vídeo pra carregar Mas eu lembrei que eu vou fazer o teste Que eu quero fazer um coque Com um pouquinho de tupete Pra ir no casamento hoje Então eu quero fazer um teste Se não ficar legal eu já lavo o cabelo E aí nem sujo meu cabelo como spray à noite Pra tentar fazer alguma coisa que não vai dar certo, né? Eu tenho que fazer minha sobrancelha Na verdade é só limpar E você sempre me pergunta Ai pá, quem faz essa sobrancelha? E sou eu quem faço E se vocês quiserem, qualquer dia eu gravo um vídeo Como eu faço minha sobrancelha Eu vou certinho e tal Hoje eu não vou gravar porque eu tenho muita coisa pra fazer Eu fiz até uma listinha aqui, ó De coisas que eu tenho pra fazer hoje Porque se eu não anotar tudo eu não consigo Então eu tenho que ir riscando tudo que eu tenho que fazer Pra toda hora eu estar olhando E não esquecer de fazer nada Eu tenho que fazer tudo que eu quero hoje, gente Tem que dar tempo Então é isso Eu vou tentar fazer o teste E eu tô com um bigode vermelho Porque eu depilei Aqui o buço, ó Eu depilei porque eu não gosto de passar make com pelinhos Aí eu acabei de depilar Meio vermelhado, né? E olha minha unha Eu tenho que tirar Que essa unha aqui é de sábado passado Horrível Então tem bastante coisa pra fazer E agora eu vou fazer o teste do meu cabelo Daqui a pouco eu volto, gente Bom, lindonas Terminei o teste E olha que lindo Eu fiz um coque com uma trança E usei o aplique aqui em volta E na frente eu fiz um tupete Um pouquinho alto só Só um tupetinho razoável Eu não sei se eu vou usar hoje à noite Eu gostei Achei bonito Diferente, né? Eu só fico usando cabelo solto Ou casteado Eu gostei Achei diferente Eu acho bonito meu cabelo de coque, ó Eu acho que eu vou experimentar a roupa Com um brincão Um sapato E ver como que fica Claro que a make vai mudar totalmente o visual Mas eu acho que eu vou usar Tô em dúvida É um ruim que assim Acentua bastante a raiz, né? Olha, mas solto também Então não tem como Mas acho que ficou bonito Agora eu vou lavar esse cabelo Porque tá cheio de spray, né? E ninguém merece ficar com cabelo duro No final de semana O bom que esse spray Ele também não deixa o cabelo tão duro Ele tem filtro solar e óleo de argã É extra forte Mas ele não segura tanto assim Os cachos no meu cabelo Eu gostei dele pra fazer penteado Igual o tupete aqui, ó Você vê que tá firme Mas não tá aquele negócio duro Entendeu? Eu gostei bastante Eu só tava pensando aqui Tipo, pra que que eu vou lavar cabelo agora E a noite eu vou encher o cabelo de spray de novo Pra ele poder ficar todo duro Eu acho que ou vou lavar amanhã cedo Mas amanhã tem que fazer look Então talvez eu cachei bastante meu cabelo Pra poder fazer os looks de dia dos namorados pra vocês E eu acho que é melhor eu lavar o cabelo amanhã de tarde Pra noite eu tá com o cabelo bonito pra ir na igreja Ou segunda pela manhã Porque eu lavei o cabelo na quinta Então meu cabelo tá bem limpo Tanto spray eu acho que não compensa lavar o cabelo agora E depois ter que fazer de novo Então não vou desmanchar esse coque Porque daqui a pouco eu vou gravar um Cozinhando com a Pá Eu ainda não sei se ele vai pro canal Mas é pra algum trabalho que eu vou fazer E então como o cabelo pro Cozinhando com a Pá Tem que ser um cabelo preso Eu acho que tá bonito desse jeito Então nem vou desmanchar Vocês vão ficar me vendo no vlog com esse cabelo Agora eu vou limpar a casa Na verdade é só passar um paninho rapidinho E vou lá pro escritório fazer minhas unhas De uma vez E já tô até escolhendo o esmalte Olha Tem uns esmaltes aqui que eu separei essa semana Porque eu vou usar o sapato roxo Acho que eu vou usar um desses esmaltes Tem esse da Risqué Tem esse da Beautycola Super lindo E tem esse da Dot Eu tô super em dúvida Esse daqui eu até pensei nele Mas Como eu quero tudo Porque meu vestido é nude Mas como eu tô querendo usar o sapato roxo Eu acho que eu vou dar o destaque Pro esmalte Um desses daqui vai ser minha escolha de hoje Olha É muito difícil escolher Mas eu gostei desses três Bom gente, olha a hora O Leandro ainda não chegou E agora eu vou arrumar o almoço Gente, não vamos sair na casa da minha mãe Porque ontem eu gravei cozinhando com a pá E aí sobrou muito Porque não deu pra gente poder comer tudo Ontem é noite A gente só jantou E sobrou muito Aí eu vou esquentar e fazer um arroz Uma saladinha E aí vou esperar ele pra gente almoçar Enquanto isso Vou arrumar a mesa Bem simples Porque é sábado, né lindonas E aí vou lá liberar o vídeo Porque eu já coloquei carregar E eu vi que já carregou E eu tenho que colocar a descrição Certinho e tal Pra vocês não ficarem perdidas E atualizar o esmalte chique Mudar o slide E gente Tá engraçado, né? Se tu pede assim na frente Ai, tô achando engraçado De lado fica mais bonito Mas é porque eu tô sem maquiagem, né? Então Eu vou arrumar aqui a nossa mesa Arrumar a nossa comida E daqui a pouco eu volto Ficou assim a mesa Só pra colocar os talheres A comida E agora eu vou fazer o arroz Olha a hora Quase uma hora Achei bem bonitinho Simples, mas fofo, né? Olha se suplar é lindo, olha Eu ganhei de uma leitora A Tatiana Vieira Ela já é minha amiga já, né gente? Ela sempre tá me presenteando Com várias coisinhas fofas É o look do dia E olha que lindo, gente Tanto o look quanto as fotos Ficaram ótimas Eu achei que ficou muito legal Meu amor tá mandando cada vez mais Bem nas fotos, né? Tá arrasando Muito orgulho Olha que fofura Ai, eu amei essas fotos Ficou muito a minha cara Muito romântico, né? E eu também já liberei o vídeo O vlog de hoje Que foi o vlog que eu postei Que eu gravei semana passada Um dia comigo, ó E agora eu tô respondendo comentários Do vídeo de ontem Que é a preparação de make E aí, amor? Trouxe as minhas coisas, né? Trouxe as rendimentos aqui Aí hoje tem gravação de vídeo, gente Ó Muito trabalho pela frente Leandro chegou Trouxe um monte de coisa Pra poder fazer uns trabalhos Que a gente vai fazer hoje Vou fazer algumas coisas Pro dia dos namorados Semana que vem E agora, olha A mesa tá arrumada Eu tô esquentando o nhoque Porque eu fiz ontem, né? Me cozinhando com a pá E vamos almoçar Daqui a pouco eu volto A mostrar pra vocês Como que ficou o meu prato Esse tracinho Já comecei a tirar a minha comida Quase duas O almoço de hoje Sei que vocês sempre gostam de ver Quanto que eu como Só como isso, gente Minhas unhas Enquanto eu assisto Rebelde E olha Eu tive que cortar tudo Porque quebrou, gente E agora eu tô limpando Sim, gente Vou usar no vídeo de hoje Que é da Copa E agora eu vou passar base Na minha unha antes Terminar de assistir Esse capítulo de Rebeldes Pra começar a gravar esse vídeo Eu sou 36 mil Eu tô muito feliz, gente Olha, olha Já fiz minhas unhas E eu usei esses matos aqui, ó Da Beauty Color Gente, agora eu tô arrumando as coisas Pra gravar o vídeo, olha Descaroçando azeitona E a minha mesa de Brasil Já tá arrumada Só que eu não vou poder mostrar Porque o vídeo eu não sei Se vai poder entrar no canal Eu tô gravando pra uma empresa Vocês vão assistir Mas eu não sei quando Então depois, se eu puder Eu vou postar esse mesmo vídeo Aqui no canal Pra vocês também assistirem Ok? Bom, são, olha As horas São quatro e pouco Eu já fiz minhas unhas E eu adorei esse esmalte E falta gravar esse vídeo Já começar a me arrumar Pro casamento Gravando o vídeo De ser ruim comigo Gente, tô pronta pra gravar, olha E eu tô de Brasil Só com batom laranja Olha isso A mais colorida possível, né? Porque eu tô com o cabelo preso E aí a make veio em base Que eu quis colocar um Batom laranja Pra realçar Mas Talvez teria que ser um nude, né? Eu vou tentar gravar sim Se não ficar bom Eu tiro e coloco um batom nude Olha Tudo de Brasil Bom, agora são quase cinco horas E eu vou gravar com o Leandro O vídeo E aí depois eu tenho que tomar meu banho Desmanchar esse cabelo E gravar o seu rumo comigo Já passar as fotos da câmera Porque vai ficar lotado o cartão com certeza E começar a me arrumar Pro casamento Que é oito horas hoje Ainda bem que é um pouquinho mais tarde, né? E é isso, gente Ah é, nós chegamos a 36 mil Muito obrigada A todos vocês que me acompanham Eu fiquei muito feliz De agradecer no Instagram De agradecer no Face E vou agradecer aqui no canal também Porque toda semana a gente tá chegando A gente tá ganhando mil seguidoras a mais, né? Então, muito feliz, gente Muito obrigada A hora tá passando E já são quatro horas Cinco e vinte Cinco e vinte E lá pra seis horas eu nem comecei a me arrumar Porque senão não vai dar tempo de gravar Se eu arrumar comigo A Ana vinha aqui no closet Organizar umas coisas E a câmera lotou o cartão E são, acho que dez pra seis E aí eu coloquei passar as fotos, né? E os vídeos Pra gente poder terminar de fazer O vídeo de cozinhando com a pá Poder tomar banho E começar a me arrumar pro casamento E olha, eu tô de Brasil Com o avental branquinho Eu já molhei aqui, então, olha Quer dizer, eu sujei E aí eu passei água pra ver se seca A blusinha do Brasil Porque é vídeo da copa E o avental Tô cozinhando com a pá O batom, gente Eu não sei muito bem se tá combinando Não, mas o nude ia me deixar muito apagada Eu falei, ah, vou colocar a laranja assim mesmo Hoje eu sou bem extravagante Deixa a laranja, né? Ai, gente Troquei o batom, a gente deu uma pausa No vídeo Pra eu poder assistir a final da... Como é que é o nome? Que bom? Da Liga dos Campeões Pegando fogo Com o Cristiano Ronaldo Foi igual o do Marcelo Que tá na seleção E o Eton Ludo ficou melhor, né? Eu tô morrendo de fome, gente Já são 6h15 A câmera já terminei de passar Tá tudo aqui certinho Tô esperando só o Leandro terminar de ver a final ali Volta eu acho que 2 ou 3 minutos Pra gente continuar gravando o vídeo Pra eu poder me arrumar pro casamento Essa loucura E ah, lindonas Eu tava vendo os comentários do vlog de sábado passado E vários de vocês comentaram Ai, pá, você mexe muito no cabelo Que não sei o que Isso fica chato e tal Gente, isso é mania Pensa a mania que eu tenho de mexer no cabelo Várias pessoas têm várias manias E até minha mãe falou Sobre a minha mania de mexer no cabelo Mas mania não é uma coisa Que você corta de um dia pro outro Então não tem porquê vocês ficarem falando Repetindo, repetindo Eu já sei disso Eu sei desde quando eu nasci, né? Eu sempre fiquei mexendo no cabelo Mas não tem porquê vocês ficarem repetindo Eu não gosto que fiquem falando sobre isso O tempo todo O tempo todo Só ficam comentando Ai, você mexe no cabelo Gente, falou uma vez? Falou, já li Eu leio todos os comentários Eu vou tentar não mexer no cabelo Nos vídeos, pelo menos Porque isso é uma mania E eu realmente Eu gosto de mexer no meu cabelo Então, assim Por mais que eu tente cortar É uma coisa que eu gosto Então não tem porquê ninguém Fica me criticando A mania que eu tenho E que eu gosto de ter Eu vou tentar, pelo menos Nos vídeos, cortar isso Pra não ficar enjoativo pra vocês Mas esse assunto se encerra aqui Ok, gente? Ninguém gosta de ficar falando Dos defeitos que o outro tem, né? Não tem porquê vocês ficarem repetindo Eu gravo o vlog com o maior amor O maior carinho Não tem porquê ficar falando Sobre as minhas manias Aqui no vídeo Comenta sobre outra coisa Mas deixa as minhas manias de lado Foi gol de quem, amor? Outro gol, gente Do Real Madrid É, realmente Ganharam a liga, gente Ganharam E eu fiquei meio assim Porque eu tava com Fiquei com pena do outro time Imagina Ih, já cortei o assunto, né? Tava falando de uma coisa Já envolvendo outro assunto Bom, acabou lá agora E nós vamos continuar gravando E é isso, gente Desculpa o desabafo Mas é porque Vocês são minhas amigas Então, às vezes Vocês têm que aguentar Algumas coisas, né? Não é verdade? Vocês não querem que eu seja verdadeira Nos vídeos Seja eu mesma? Então eu tô sendo Agora com defeitos Ou sem defeitos? Ok, lindonas? Mas eu vou tentar mudar Com certeza Eu sempre tento melhorar Ao máximo pra vocês Mas é isso Não precisa ficar comentando mais Sobre o meu cabelo Porque isso é uma coisa Que eu já sei Tá bom Chega, chega de falar Chega de sermão De desabafo Daqui a pouco A gente continua conversando Lindonas, acabei de gravar Agora E tá batendo Acho que sete horas Acho que sete horas Eu vou tomar banho voando Ai, gente Tô até comendo Pra testar, né? Cozinhando com a pá E eu vou tomar um banho Voando agora Pra poder começar a gravar O Se Arrum Comigo Pra vocês E é isso Na hora que eu tiver Quase pronta Eu mostro pra vocês o look Apesar que vocês devem ver O look Antes desse vlog Eu acho Bom, lindonas Tô gravando o vídeo De Se Arrum Comigo E já bateu oito horas Olha a câmera E eu tô mega atrasada Como sempre, né? Sempre eu tô atrasada Mas é porque o cabelo Desmanchou E eu tive que arrumar Tudo de novo Mas depois eu converso Mais com vocês Eu vou terminar De me maquiar E terminar de gravar O Se Arrum Comigo Tô pronta, lindonas E na hora que eu chegar Eu mostro pra vocês O resultado E o look E olha Eu gostei do resultado Final do cabelo Da make Eu falto só limpar a beiradinha E ir embora, gente Tô atrasada Oito e dez Tchauzinho Falou oi mãe A gente tá esperando o Leandro Estacionar o carro Porque tá mega lotado Atrasado, gente Nem começou ainda Tá todos os padrinhos aqui fora Todo mundo aqui E eu nunca vi um casamento Tão lotado Deixa eu chegar mais pra luz Nunca vi um casamento Tão lotado Quanto esse Ai, apagou a luz, gente Peraí Deixa eu tentar ligar aqui Ah, mas eu vou desregular O sensor do carro Ai, não sei mexer nesse troço Calma aí, gente Daqui a pouco eu continuo Falando com vocês Ainda não cheguei Não deu pra poder falar No carro, né Porque a iluminação Não estava ajudando Esse é o look É um vestido nude Super lindo Olha E eu tô com essa clutch E com o cabelo com um topete E um coque E olha, meio que Um esfumadinho Meio cinza, gente Chumbo Com batom mais roxinho Meio rosado Eu adorei Achei que ficou bem legal Diferente do que eu tô acostumada a usar, né E eu gravei tudo no Se Arrume Comigo Então eu acho que vocês devem ver Antes do vlog Provavelmente E o bom do cabelo preso É que vocês não vão reclamar De eu ficar mexendo no cabelo Né A gente não ficou pra festa do casamento Porque tá muito cheio Tá muito cheio, gente Vocês viram Eu nunca vi um casamento tão cheio E a igreja era pequena E como eu gravei o Cozinhando com a Pá Nós vamos ter que lanchar aqui em casa Senão vai estragar as coisas Imagina, só eu e o Leandro Não tem mais ninguém pra comer Se fosse pro jantar Pra amanhã ia ficar ruim Porque leva pão Então ia ficar murcho Ia ficar horrível Então a gente vai lanchar E vamos assistir um filme Cinema em casa Hoje tem estreia na TV a cabo E é isso Daqui a pouco eu volto Vou tirar esse look Tirar foto E depois eu venho mostrar mais alguma coisa pra vocês Bom, pessoal Agora eu vou trocar de roupa E eu tô muito triste De tirar esse cabelo Tá tão bonito, né? A make também E olha essa bagunça Nossa, gente Olha o meu closet Tá uma loucura isso Olha isso É muita bagunça, gente Nossa Eu nunca vi tanta bagunça Mas é porque a gente saiu correndo, né? Eu tava gravando vídeo Então foi aquela correria É... Eu vou colocar uma outra roupa Porque a gente vai ver filme Então eu posso estragar esse vestido Imagina Tudo de renda Se eu estragar, tô ferrada Ainda mais com a unha Que fica agarrando, né? Então é isso Eu vou trocar de roupa E daqui a pouco eu volto Pra poder mostrar pra vocês Um pouquinho do filme Que a gente tá fazendo E amanhã eu vou continuar gravando o vlog Vou gravar o final de semana Acabamos de ver Elidio Esse filme aqui, ó E é um filme massa Super recomendo a vocês Bom, gente Tirei o coque E agora eu vou tirar a make E nós vamos dormir Minha noite e pouco agora A gente acabou de ver filme Com os delineadores depois também E vamos dormir Porque amanhã a gente vai acordar cedo Porque eu tenho que fazer um trabalho Pra vocês Tem que produzir um monte de coisa diferente E eu só consigo fazer esse tipo de vídeo Fotos Quando o Leandro pode me ajudar Durante a semana ele trabalha Então no final de semana Ele fica por conta de me ajudar Com o blog Com os vídeos e fotos E as fotos melhoraram muito Algumas de vocês não sabem Quem faz minhas fotos Até me perguntaram Se eu tô pagando Com o fotógrafo e tal E é o meu marido Que faz as minhas fotos do blog Dos looks do dia Então tá arrasando E é isso, pessoal Boa noite E até a próxima